O Ministério curando com sorriso, é isso mesmo gente? Então eu quero que vocês falem o nome, deixa eu até segurar. Você que é um apresentador meu de programa ao vivo, o seu nome, esse é o pastor do Ministério, porque eu estou vendo, né? Eu sou o líder, um dos líderes do Ministério. Seu nome é Wilson. Wilson. Vamos falar um pouco com o Wilson, eu já apresento vocês então, segura aqui Wilson. Ah, joia. Você que é um dos líderes do Ministério. É um dos líderes. Maurício, desculpa, parece que o Wilson já está com o microfone de lapela. Ah, já está com o microfone, ótimo. É isso, aí já... É eu que estou com problema de oftalmologia. Bom, então... Você, Wilson, o projeto foi idealizado, alguém idealizou o projeto, você fazia parte da idealização, como que surgiu esse projeto maravilhoso? Explica um pouco sobre o projeto também, né? Claro, o Curando com Sorriso, ele nasceu nos meados de 2010, onde duas líderes, que é a Fernanda e a Aline, estavam indo para o Alagoinha, no ônibus, e começaram a pensar nesse projeto. Um grupo de evangelistas indo para o hospital e evangelizar de um modo criativo e alegre os pacientes. Então, começou daí esse sonho. O grupo foi se formando, né? E eu fazia esse seminário em 2010, e tinha feito curso de capelania no Arco de Cristo. Eu cheguei perto do pastor Gustavo e falei, pastor, estou parado, estou precisando de integrar no grupo. Aí apresentou a Aline, começamos esse trabalho junto, a gente fazia um trabalho em um hospital, no caso, a gente ia em um único hospital, e na disposição, no amor ao trabalho, foram surgindo outros hospitais, que hoje nós somos em quatro hospitais. Não é que... É, pode citar os nomes? Claro, fica à vontade. Nós temos o Rizolita Neves, onde a Juliana, ela... A Juliana faz assim, quem é a Juliana? Juliana... Ela lidera, porque na verdade nós somos quatro líderes, e fazemos duas visitas simultâneas, todo fim de semana tem. Então, são líderes de diversas equipes que vão. Na verdade, nós somos em quatro líderes, fazemos duas visitas hospitalares no mesmo dia, um grupo está com o líder no outro hospital, e o outro lá. Então, nós temos o Rizolita Neves, que visitamos adultos, o Hospital das Clínicas, o João Paulo II, que é o CGP, e o Odilon Berens. Então, o nosso processo de entrada no hospital é com a autorização da assistência social. Nós não entramos simplesmente lá e... Não, a gente manda um projeto, mostramos o nosso trabalho, e como o hospital hoje está numa carência muito grande de humanização e hospitalidade, eles veem isso de um teor muito importante, porque o cântico beneficia o paciente. Então, a gente leva exatamente... O lema do ministério é curando com o sorriso, com o sorriso, né? Levando a fé com a alegria. Eu imagino que quando vocês chegam no hospital, deve ser a maior alegria mesmo, né? Vou até perguntar para a Juliana. Juliana, você está sem microfone, né, Juliana? É, Juliana. Juliana é essa, né? Então, Juliana, você que faz lá, você acompanha uma equipe em um dos hospitais, conta para a gente um testemunho de algo que você presenciou, que marcou a sua vida. Até mesmo, você chegou e falou assim, eu não imaginava que seria dessa forma. Talvez a primeira vez que você foi, a segunda, enfim, fique à vontade. Na verdade, eu fico com a equipe do hospital, das clínicas, né? E eu já faço esse trabalho mais ou menos há sete anos, que eu era de um outro ministério e a gente uniu. Sim. E, na verdade, uma das experiências mais legais que a gente teve, assim, no hospital foi quando a gente faz teatro também. Então, a gente aborda com cânticos, com música e também teatro. E um dos teatros que a gente fez foi o sonho da boneca Jujuba. A boneca Jujuba é essa que está aí? Não, eu era a própria boneca. Ah, você sim. Vestia uma peruca, que a gente tem os adereços. E aí eu levava a um teatro que despertava o sonho das crianças. E, na verdade, por que sonhar? Dentro do hospital, sonhar? Como assim? Eu estou aqui doente? Como que eu vou sonhar nessa limitação? Então, a gente tenta levar um assunto para despertar aquilo na criança. E um desses teatros da boneca Jujuba, que ela tinha o sonho de ser comprada por alguém, que ela vivia ali na loja e ninguém olhava para ela. E quando alguém olhou para ela e levou ela para casa, o sonho dela foi realizado. E uma das mães se desmanchava de lágrimas. Ou seja, meu sonho pode ser realmente realizado, alcançado. Então, assim, não tem preço quando você vê realmente aquilo que as crianças estão ali vivendo. E quando a gente leva um pouco de alegria, tenta despertar nelas essa realidade que, às vezes, ela não está vivendo. Então, assim, para a gente... É muito satisfatório. Eu queria perguntar para o Wilson, para qualquer um dos integrantes do grupo, porque a gente sabe que não é só a criança que é tocada, como você acabou de citar o caso da mãe. Vocês vão também a hospitais de adultos, né? Mais de crianças, mas certamente de adultos também. Eu imagino que não deve ser simplesmente pela magia do Ministério, né? Porque esse tipo de trabalho tem sido cada vez mais frequente. Pessoas que vão a hospitais. Eu imagino que deve ser até mesmo pelo próprio contato da pessoa com o internado, né? Com aquele que está ali no hospital, o paciente. E aí, essas ferramentas que vocês usam, as características que vocês apresentam, né? Os personagens, eles acabam somando com esse relacionamento, né? E aí, eu queria perguntar, por exemplo, como é que chama o irmão que está com o boneco? Podia passar o microfone para ele, Juliano? Pode passar para ele, isso. O irmão que está com o boneco, qual é o seu nome, irmão? Esley. Éder. Esley. Esdras. Isso. E esse garoto que está no seu colo, como é que chama? Esse é o Ted. Qual que é o nome dele? Eu sou o Ted. Ted? Ah, o Ted. Pois é, então, qual que... Como é que você vê, por exemplo, Ted? Eu queria saber do Ted. Quando você chega no hospital, que tipo de pensamento você leva com você? De distrair as crianças, levar a palavra e brincar com elas. Você vai para brincar com as crianças? E falar do evangelho também. E aí, você entende que é importante esse contato com as pessoas? Sim, com certeza. Elas ficam alegres, satisfeitas e esquecem um pouco que estão no hospital. É porque a ideia, Wilson, que é o líder, no caso, é exatamente tentar fazer as pessoas verem algo de bom naquele momento que está ali, né? Na verdade, pastor, como eu falei no início, a carência hospitalar por algo diferente no dia a dia de quem está internado. Por exemplo, tem assistência social de um hospital que ligam para a gente e falam, sobre isso, nós estamos precisando de alguém para acompanhar as mães que estão com a vida ociosa aqui no hospital. Então, nós encaminhamos, por exemplo, uma irmã que faz artesanato. Então, é artesanato. E ela vai acompanhar as mães nesse artesanato e, naquele momento, conversa. Há um contato, há uma conversa. Evangeliza. Evangeliza. O alvo é evangelístico. Até isso, quanto você está falando, tem algumas imagens que o próprio Ministério preparou e a produção selecionou aqui. Nós vamos ver essas imagens e você pode ir falando, inclusive, sobre essas imagens. Já está no ponto? Já está passando lá as imagens? Isso é o momento que eu acredito que vocês estão chegando, é isso? É. Isso aí foi o momento que nós estávamos no setor de ortopedia, no hospital da Baleia. Porque nós fomos nas alas onde as crianças, algumas, não podem nem sair, que é a oncologia. O estado da Baleia, só um pouquinho para quem não conhece, quem não é de Belo Horizonte, o estado da Baleia é um hospital infantil que tem aqui em Belo Horizonte, muito tradicional, que trata com crianças, assim, com casos bastante sérios, né? Sim, com certeza. E lá foi, assim, as postas se abriram muito para nós. Nós fomos nas alas de oncologia onde as crianças não podiam sair e a gente ia nas alas de ortopedia, onde tem algumas crianças no corredor, algumas saíam, como ali tem algumas que dá para dançar. Sim, percebi que já saíram. Deve ser a alegria, se chegaram, chegou a alegria mesmo, né? E aí, gente, os cânticos, assim, cânticos realmente que enriquecem o coração, né? Então, a gente percebe que isso é levar a alegria do Senhor, né? E a diferença, pelo que a gente percebe, do trabalho de vocês, né? O diferencial de vocês não é só o trabalho artístico em si. Vocês têm o diferencial de levar a esperança que há em Jesus Cristo. Porque a gente sabe que existem, pelo Brasil e afora, grupos como esse de vocês. Mas o diferencial é que vocês levam a verdadeira esperança. Não é só aquela esperança momentânea, que diz para o indivíduo assim, não, você vai melhorar, não é? Isso vai passar. Mas é uma esperança de dizer, olha, você, além de poder ser curado e restaurado, você vai poder também estar com o Senhor para sempre. Imagino que o índice de aceitação do Evangelho, a abertura para as coisas de Deus é interessante. Exatamente. Até para os pais, né? Porque eu acredito que os pais, num momento desse, eles estão muito mais quebrantados, muito mais abertos a isso. E vocês também têm uma estratégia não só para as crianças, né? Alguém de vocês tiver algum testemunho de algum pai ou de alguma mãe que naquele momento realmente foi tocado pelo Ministério? Vocês têm algum testemunho? Eu tenho um testemunho, no caso do hospital evangélico, que a gente ia, que nós fomos visitar os adultos, né? Na verdade, os pais sempre são tocados. Porque eu analiso o seguinte, nós chegamos, eles sorrirem e alguns choram. Mas eu sempre fico analisando isso. Talvez seja um choro até necessário, porque eles estão muito presos àquele local. E quando há aquele choro e a gente vai junto com carinho, levando a esperança, a palavra de Deus, você começa a ver o sorriso. É aí que vem a diferença, que vem a diferença da verdadeira alegria do Senhor implantada no coração dos pacientes. No hospital evangélico, nós só estávamos, a gente tinha evangelizado os adultos, visitado cada um e estava saindo já. Aí chegou um homem e falou, escuta aqui, eu queria que vocês voltassem. Eu não lembro se era o sogro dele que tinha chego. A gente estava no passeio já e eu queria que vocês voltassem. Meu sogro acabou de chegar. Vem, insisti. Nós fomos novamente, entramos na aula, começamos a... Paramos ao redor, a filha dele, assim, até saiu, eu olhei para a porta, ela estava até chorando. Aí nós começamos a falar com ele do amor, cantamos um cântico lindo. Naquele momento, assim, é como se aquele local não fosse mais a... A ala do hospital. A ala de um hospital. E a irmã que estava dirigindo louvor, tem uma visão de um anjo. No caso, eu tinha perguntado se ele queria aceitar o Senhor. E ele aceitou Jesus naquele momento. E a irmã tem uma visão de um anjo descendo e falando, você está pronto. Então existe, eu falo para o grupo, a melhor oportunidade que você tem como cristão é no momento que você está com o paciente na sua frente, quando você está com a pessoa. Entendeu? Porque antes do curando com sorriso chegar no hospital, Deus já está lá.